Olá amigos, esse é o segundo episódio que eu fiz para a TV Brasil, com a inclusão de algumas imagens e informações significativas para a região oceânica aqui de Niterói. Também dedico aos meus amigos e inscritos internacionais. Vamos lá! Sonho de muitos, coragem de poucos, privilégio de alguns. A sensação de liberdade que as duas rodas proporcionam é indescritível. Esse é o combustível que move os exploradores de norte a sul do nosso país. Então, vem com a gente na garupa que tem muita estrada pela frente. Bem-vindos ao Brasil sobre duas rodas. Hoje, nossa rota segue pela exuberante região oceânica da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Partimos de Piratininga em direção a Itacoatiara, com paradas nas belas praias do Sossego, Cambuinhas e Itaipu. Distância total do percurso, 16 quilômetros de estrada asfaltada. Duração, aproximadamente 35 minutos. Vamos ao encontro de paisagens deslumbrantes, passando por áreas de mata atlântica preservada, lagoas magníficas, até chegar aos picos mais perfeitos para a prática do surf na capital fluminense. E hoje, quem nos leva de carona é um piloto super experiente e apaixonado por Niterói. Seja muito bem-vindo, mano! Meu nome é Emanuel de Carvalho, mais conhecido como Mano. Nós já estivemos aqui em outras aventuras. E a última foi no Circuito dos Fortes, do outro lado de Niterói. E hoje vou mostrar para vocês as belezas das praias oceânicas da terra de Araribóia. Acompanhem comigo, que vale a pena conhecer. Chegou a hora de pegar a estrada. Saímos da prainha de Piratininga em direção a nossa primeira parada, o mirante da Praia do Sossego. Itens de segurança checados, vamos para a pista. Eu tenho um ritual de prática antes de cada viagem, que é uma verificação completa da moto. Apesar de eu sempre fazer as revisões nos períodos corretos, eu sempre utilizo a recomendação do fabricante. Mas eu dou uma verificação de corrente, freio, nível de combustível e faço a minha oraçãozinha dentro do capacete antes de sair. A região oceânica da cidade de Niterói é uma das mais deslumbrantes do estado do Rio de Janeiro. Muito procurada pelos turistas por suas belezas naturais, ela também é referência para os amantes de esportes aquáticos. Suas praias com ondas perfeitas levaram Niterói a sediar diversas competições nacionais e internacionais nos circuitos profissionais de surf e bodyboard. Esta região ainda possui áreas de mata atlântica preservadas, como a Reserva da Ciribeiro, a Serra da Tiririca e o maravilhoso Parque da Cidade. Aqui, a natureza reina soberana. Bom, nas minhas viagens, a intenção é conhecer lugares e aproveitar também as estradas. Eu sempre procuro escolher estradas com um visual bonito, porque você com a motocicleta é diferente de uma viagem com o carro. Você faz parte da paisagem, ao invés de se admirar, você faz parte da paisagem. É lógico que o motocicleta tem uma atenção maior na pilotagem, mas ele tem um campo de visão muito amplo. Então, você pode pilotar com segurança, prestando atenção na estrada e, ao mesmo tempo, nos obstruindo da beleza que o trajeto está lhe proporcionando. A Praia de Piratininga é a porta de entrada da região oceânica de Niterói, formada pela união de duas praias, uma conhecida como o Praião, mais longa e com ondas mais fortes. E outra chamada de prainha, de tamanho reduzido e com o mar calmo, Piratininga é a maior da região oceânica de Niterói, com quase 3 quilômetros de extensão. De frente para o Oceano Atlântico, com águas muito limpas e areia fina e branca, a Praia de Piratininga se caracteriza pelas suas belezas visuais. Nela, se destaca a famosa Pedra da Baleia, muito usada para mergulho, além de ter uma das melhores vistas da cidade do Rio de Janeiro e seus principais cartões bostais, como a Praia de Copacabana, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Piratininga é diversão garantida para todos os públicos. Eu, como moro aqui em Piratininga, eu gosto de vir todo dia. Eu dou a minha corrida aqui na areia e no final da tarde a gente para lá no quiosque, no Delírio, para assistir um showzinho, depois vai para casa. Mas, às vezes, eu venho aqui até à noite, de madrugada, que a paisagem me faz desestressar, ou quero repensar algum projeto. Então, eu venho dar um passeio de moto aqui na Praia de Piratininga, Cambuinhas também, que é um lugar sossegado muito bom. Seguimos pela Avenida Almirante Tamandaré, em direção à Rua da Graça, onde faremos nossa próxima parada no Mirante da Praia do Sossego. São apenas 3 quilômetros de distância de Piratininga. Prepare-se para imagens deslumbrantes. A motocicleta para o motociclista é uma extensão do corpo. Você sente toda a imperfeição de solo, a aderência. É uma extensão do seu corpo. É como se você estivesse andando a pé, se você dar uma derrapada, é como se você estivesse escorregado. Você sente tudo. É uma conexão muito forte e isso é que te dá também a segurança na pilotagem. Chegamos à Praia do Sossego. Localizada entre os bairros de Piratininga e Cambuinhas, este monumento natural flumirense tem seu acesso feito por meio de uma pequena trilha, já que veículos só chegam até o seu mirante. Com uma faixa litorânea de apenas 150 metros, suas águas claras, areia fina e paisagem fascinante atraem os mais diversos tipos de frequentadores. A Praia do Sossego foi recentemente urbanizada, que o acesso era um caminho acidentado de terra. E agora foi feita uma urbanização. Ela lembra muito a Praia da Joatinga, no Rio. Com uma vegetação de restinga preservada, cercada por postões rochosos e uma diversidade de espécies, a Praia do Sossego faz parte do Parque Natural Municipal de Niterói. O nome Sossego é bem sugestivo, já que a praia está inserida em um ambiente tranquilo e agradável. Mas aqui é um lugar super tranquilo, que não tem construção. Se quiser vir pra cá, tem que trazer o lanche, porque não tem nada, nem comércio. Daqui, vamos seguir para a Praia de Cambuinhas, que fica a 1,5 km de distância do mirante da Praia do Sossego. Então vamos para a pista, que beleza, é o que não falta nessa rota. Nas últimas décadas, as motocicletas têm evoluído bastante. Hoje, você pilota com muito mais segurança. É lógico que você paga um preço por isso. Por exemplo, essa moto aqui, ela tem freios ABS, que não deixa travar a roda, colocando você em risco numa frenagem mais forte. Ela dosa o freio, a força do freio, tem controle de tração. Então, por exemplo, num dia de chuva, eu coloco um mapa que a potência fica mais reduzida, o controle do acelerador fica mais retardado e você pilota com mais segurança. Não tem o risco de você acelerar mais forte e a moto derrapar. Se você precisar frear no meio da curva, que é uma coisa super errada, o computador já lê, já dosa tudo para você. A evolução está muito grande. Seguindo pela Rua da Graça e passando pela Avenida Doutor Geraldo de Mello Urívio, avistamos uma das praias mais procuradas de Niterói, a belíssima Camboinhas. Chegamos aqui na parte silvestre da Praia de Camboinhas. É um pedaço de acesso a uma estrada de terra, é a única que você pode chegar de automóvel. E o nome Camboinhas deveu ser um cargueiro que, em 1958, encalhou aqui nas areias e não foi possível remover. Então, na maré baixa, você ainda consegue ver alguns destroços e que foi dado o nome da Praia de Camboinhas. Com 2.600 metros de extensão, águas transparentes e esverdeadas e areias claras e finas, Camboinhas é uma extensão da Praia de Itaipu. Até o final da década de 1970, Camboinhas e Itaipu eram unidas, somente vindo a ser separadas com a criação de um canal que passou a ligar a Lagoa de Itaipu ao mar. Camboinhas é uma praia que você precisa ir sem acesso para carro, para moto. A restinga é preservada. É um local muito legal, mas é uma praia mais tranquila. E se você quer ir com a família, tranquilo, pode parar o carro no estacionamento ou dar um pedacinho a pé, mas vale a pena. As paisagens de Camboinhas são realmente impressionantes. E no final de Camboinhas, tem um pedaço que é a estrada de terra e lá tem uma guarderia que você pode praticar windsurf, kitesurf, caiaque, que você pode tanto curtir a lagoa quanto a praia. E se você tiver um equipamento de windsurf, você pode guardar lá. Então, você chegou, quer ver, está um ventinho bom, quer dar uma velezada, você pode alugar. Então, é bem especificado, é legal. Continuamos nossa trilha pela região oceânica de Niterói. Esta rota ainda aguarda muitos locais paradisíacos, praias incríveis e natureza preservada. Seguimos da praia de Camboinhas em direção à praia de Itacoatiara, um dos melhores pontes para a prática do surf no Rio de Janeiro. No caminho, faremos uma parada na tranquila praia de Itaipu. Minha primeira motocicleta foi uma Yamaha de 50 cilindradas, GF5, de 69. Era uma moto que eu transformava ela, ela tinha uns guidões tipo cross e eu colocava também um guidão tipo competição. E assim, foi desenvolvendo. Todas as minhas motos marcaram muito, porque eu sempre procurei aproveitar o máximo, porque é um esporte e lazer que eu gosto muito. Localizada a poucos quilômetros da capital fluminense, a região oceânica de Niterói é uma das melhores opções para turistas que procuram um contato bem próximo com a natureza. Neste trecho litorâneo, encontramos praias livres de poluição, permitindo o banho em qualquer época do ano. Seguimos em direção à estrada Francisco da Cruz Nunes. De Camboinhas a Itaipu, são mais 10 quilômetros. E esse percurso é feito em 20 minutos. Nas minhas viagens, a preocupação durante o trajeto é as condições de pista. Tenho medo de pegar um óleo deixado por caminhão, que às vezes caminhão, ônibus, eles saem das garagens com o tanque cheio e sempre dá um vazamento. Eu já passei no óleo, quase caí. Uma experiência aterrorizante. Chegamos à praia de Itaipu. Margeada pela lagoa de mesmo nome, a praia tem aproximadamente um quilômetro de extensão. Ela é a única praia oceânica de Niterói que apresenta águas sempre calmas, em decorrência do seu formato de enseada. Em Tupi-Guarani, Itaipu significa água que sai do meio das pedras. A tranquilidade de suas águas estimulou a criação de uma das maiores colônias de pescadores de Niterói. Pra você conhecer aqui a região oceânica, é sempre bom você vir com o tempo bom, né? E como são praias oceânicas, não custa nada dar uma olhada na tábua de maré, ver se tá com ressaca, porque a praia é excelente, é tranquila, mas quando tá em época de ressaca é muito violenta. Mas pra passear, basta o tempo tá aqui igual a hoje, esse sol maravilhoso, que você vai desfrutar de tudo que tem de volta. Além das belezas de Itaipu, se você olhar para o lado carioca, terá uma das melhores vistas da praia de Copacabana. Seguindo, aqui por dentro tem alguns restaurantes, muito bons, como um peixinho fresco. Vale a pena, inclusive se nós precisamos comparar barcos, que são servidos através de botes, né? Ele faz o pedido, botes e entrega nas lanças aqui. É um local especial. Daqui, vamos continuar na estrada Francisco da Cruz Nunes, em direção ao nosso destino de hoje, a incrível praia de Itacoatiara. Ela fica a 3 quilômetros de distância de Itaipu. Chegaremos lá em aproximadamente 5 minutos. Então, seguimos em movimento, rumo a mais um lugar paradisíaco do Rio de Janeiro. No passado, você, pra se atualizar, não havia internet, então você recorria a revistas importadas. Banca de jornais especializadas em revistas importadas, né? E eu comprava, sempre tinha até uma assinatura de uma rede italiana, o motociclismo, né? E na época, estavam muito em voga as motoshoppers, então tinha a Shopper Magazine. Mas você só se ficava sabendo através de publicação em revista, né? Porque nem programa de TV sobre motos tinha naquela época. Apesar de suas pequenas dimensões, de apenas 700 metros de extensão, Itacoatiara é considerada uma das melhores praias do Brasil. Em Tupi, seu nome significa pedra escrita, riscada ou pintada. Com águas muito azuis e cristalinas, e seu mar bastante agitado, a praia virou um verdadeiro paraíso para os praticantes de esportes aquáticos. Chegamos, Itacoatiara, Costão, é o ponte de Niterói, como se fosse Ipanema, PP, lá no Rio de Janeiro. É Itacoatiara, a área do lado do Costão. O pessoal, às vezes, sai da praia ali, dá um pulinho, sobe o Costão, volta para a praia. E aqui tem os quiosques, tem um loungezinho. Ao final de tarde, rola um DJ com música lounge. Vale a pena conhecer. Cercada pelo Parque da Serra da Tiririca, a praia de Itacoatiara une a força do mar à exuberância da Mata Atlântica. Em sua ponta direita, atrás de uma península de pedras, temos a Prainha de Itacoatiara. Este é o trecho preferido pelas famílias com crianças, que procuram fugir das fortes ondas. Na outra extremidade da praia, o destaque fica por conta do Costão de Itacoatiara. Mesmo com 220 metros de altura, o visitante consegue chegar a seu topo com tranquilidade, por uma trilha bem sinalizada. Então, prepare o fôlego, que a paisagem é inesquecível. Quando eu penso em moto, que, aliás, eu penso o tempo todo, eu estou sempre me atualizando, né? Ainda mais para o meu canal, né? Eu estou sempre me atualizando com o lançamento e tal. E aí, quando eu vejo uma moto assim, eu já imagino, pô, isso aqui dá legal para fazer track day em pista. Ah, isso aqui deve ser ótimo para viajar para tal lugar, né? Essa aqui é mais resistente, posso pegar uns caminhos de terra. Então, como eu gosto de todo tipo de motocicleta, quando eu vejo uma assim, imediatamente, ela desperta algum prazer, alguma intenção de fazer algo com aquela motocicleta. Nossa rota está quase no fim. Hoje nós viajamos pela região oceânica de Niterói. Conhecemos as belezas de Piratininga, a tranquilidade da Praia do Sossego, os encantos de Cambuinhas, as águas calmas de Taipu e, por fim, o esplendor de Itacoatiara. Chegamos ao nosso destino de hoje, mas o Brasil sobre duas rodas continua em movimento. Até a próxima parada. Então, amigos, gostaram dessa aventura? Lembrem-se, não importa a distância da sua viagem, não importa o tamanho da sua moto, o que importa é o tamanho do seu sonho. Então, programe-se e realize-se. Até a próxima aventura. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto